Já de volta do nosso comercial, então você que está chegando agora, hoje nós vamos conversar com a doutora Nidis Salete Lázari. Ela é farmacêutica, bioquímica e esteta. E algumas seguidoras deixaram perguntas para ela no Instagram e então o assunto hoje é bem bacana, avaliação capilar e tratamento. Então, gente, prepare-se. Você que está tão preocupado com o cabelo, principalmente os homens, né? Mas tem as mulheres também. E depois o Covid, deixou muita gente careca, deixou muita gente. Vou falar sem cabelo, né? Que eu careca. Bem que também eu acho até carinhoso chamar alguém de careca, né? O meu amor é careca. Bem carequinha. Então, eu acho assim que tem homens que não aceitam ficar sem cabelo. Hoje. Né? Então, nós vamos falar sobre cabelo hoje. Fiquem aí, porque o assunto promete. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Então, o assunto vai ser esse. As perguntas vieram? Vieram. E você vai responder todas as perguntas, então, né? Vamos lá. Para o teu pessoal. E aqui nós podemos começar já com a primeira pergunta. Como funciona e o que é necessário para avaliação capilar, doutora? Primeiramente, tem que entrar em contato e agendar uma consulta. Tem que ver tudo. É. Então, liga lá, faz o agendamento. A gente faz o agendamento. A consulta dura, em média, umas duas horas. Por quê? Nessa consulta, a gente faz toda uma anamnese, tá? Do histórico de saúde desses pacientes, né? Como para avaliação, né? Se ele tem alguma patologia crônica ou não. Então, para descobrir também possível causa dessa queda ou perda de cabelo que ele está tendo. Porque pode ter muitas causas. Isso, pode ter. Então, acima das perguntas, a gente já pode estar levando a uma possibilidade de algum tipo de alopécia, né? Então, após essa anamnese, essa conversa, então nós temos, fazemos o exame de tricologia, né? Que é o tricoscópio, onde a gente vai colocar uma câmera no cabelo e vai avaliar esse couro cabeludo. As unidades foliculares, o couro cabeludo, se tem dermatite, se não tem, né? Se tem alguma inflamação, como que estão esses ósteos foliculares, né? Se ele tem ósteos viáveis para estimulação de fios ou não. Porque dependendo do distúrbio que ele tiver, da alopécia que ele tem, ele pode já não ter folículos viáveis, né? Já pode estar com alguma região cicatrizada ali. Então, não tem como eu estimular. Então, isso eu já deixo bem claro para o paciente na hora da avaliação. Eu mostro para ele, olha, você está vendo essa região? Então, essa região a gente não tem ósteos foliculares. Então, aqui não adianta, não vai crescer cabelo. Então, a gente não tem uma folicogênese ainda. Nós nascemos com o número X, em torno de 100, 150 mil folículos, né? Unidades foliculares. E essas unidades foliculares, a gente vai permanecer com elas enquanto elas quiserem, enquanto a gente cuidar delas aí no nosso cabelo. Então, uma vez que ele atrofia e que esse folículo, ele cicatrize, aí não tem mais como eu colocar folículo ali. Não tem como recuperar. A não ser que a pessoa faça o implante quando é necessário. Mas com a ozonioterapia ajuda? Ozonioterapia, outros tratamentos também como a intradermoterapia, que são aplicações de vitaminas, né? Nós podemos fazer uso de aminoácidos, né? De outras substâncias, minoxidil, finasterida. Estimulo. Nós temos vários tratamentos, então, que vai levar também ao estímulo desse folículo, desde que ele esteja viável. Tem diferenças, por exemplo, aqui tem mais uma pergunta. Tem diferença entre tipos de alopécias? Tem, tem diferença. Porque nós temos as alopécias cicatriciais e as não cicatriciais. As cicatriciais, elas são causadas principalmente por inflamação no couro cabeludo. E essas alopécias, nós temos a alopécia fibro... Um exemplo, alopécia fibrosante frontal, que é quando a linha do cabelo, de implantação do cabelo, ela vai aumentando. Então, a pessoa vai ficando, percebendo que a testa dela vai aumentando. Está aumentando. Ficou a testa grande. Isso. Observa também, às vezes, ela pode começar a observar a perda da cauda, da sobrancelha, o total. Nessas regiões também, se ela tiver perda aqui da costeleta. Então, é uma coisa que a gente fica de olho. Então, esse tipo de alopécias cicatriciais, que tem vários, eles acometem uma inflamação no bulge capilar. Então, o bulge capilar é onde ficam as células-tronco do nosso cabelo. Esse tipo de alopécia, quando ele acontece, não tem como reverter. Não tem mais como estimular. Perdeu o cabelo, cicatrizou, não tem como voltar. O nosso tratamento é o quê? É estabilizar essa progressão. Então, a gente usa, por exemplo, a ozonioterapia, pode ser utilizada nesse caso, o laser de baixa frequência que eu utilizo. Tipo, para não ir agravando a situação. Para não agravar. Então, o paciente, ele tem que fazer o tratamento para que ela não progrida. Nós não temos como impedir aquilo que já foi feito, aquela inflamação, porque ela ataca o bulge. Agora, as alopécias não cicatriciais, a gente tem como controlar, como cessar e estimular. Um exemplo é a alopécia androgenética, masculina ou feminina. Então, é uma alopécia não cicatricial, que tem controle. Ela não tem cura ainda, mas ela tem controle. Se não cuidar, ela pode virar uma cicatricial e não ter mais como recuperar. Então, quanto antes o paciente entrar com o tratamento, melhor. O efluvio telógeno é outro não cicatricial, que é quando a pessoa perde muito cabelo. Então, pode ocorrer um efluvio telógeno pós-parto, pós-cirurgia, estresse, ou, por exemplo, bariátrico. Então, ele tem um efluvio telógeno. Então, a gente, após uma infecção, como o Covid... Portadores do diabetes também, perde bastante cabelo. Sim. Aí, ele tem o quê? Ele tem uma doença crônica que pode estar alterando o metabolismo dele. E aí, você tem que tratar o cabelo, mas você tem que tratar o corpo dele também. Também. Então, ele tem que estar ciente que se ele não mudar hábitos de vida, hábitos alimentares, ele pode não ter a resolutiva do problema. O corpo tem que estar bem de acordo para que as coisas aconteçam bem com o cabelo. O cabelo, ele é o quê? Ele tem funções fisiológicas, tem função estética e de metabólica. Então, como que está o seu metabolismo? Então, se faltar, eu sempre falo para o paciente assim, você vive sem cabelo. Você vive sem. Então, cabelo, pé, dente, unhas são reservatórios de vitaminas e minerais. Então, quando você está com comprometimento, né, em algum órgão do seu corpo, por algum problema, da onde que vai retirar energia para também suprir aquele órgão? De cabelo, dente. Então, vai ficar o quê? O cabelo vai ficar fraco, a unha vai ficar quebradiça, né? Pode ter problemas aí dentários. Então, tudo isso é uma ligação. Então, eu sempre falo assim, você está o quê? Seu corpo vai preferir seu órgão saudável do que seu cabelo. Verdade. Então, a gente, quando está, está tendo uma queda. Porque fala assim, o que é distúrbio capilar? É tudo aquilo que não está dentro do seu normal. Primeira coisa. Então, assim, você está tendo. É normal nós termos uma perda de cabelo, uma queda diária, por causa do ciclo capilar. E perde, né? E perde. Então, assim, tem pacientes que quando estão com o efluvio, por exemplo, o que acontece? Ele deixa de lavar o cabelo porque ele vê o cabelo cair. Isso acaba prejudicando. Pior as coisas. Então, tem pacientes que chegou já para mim e que ficou uma semana sem lavar cabelo. Então, o cabelo, ele precisa ser lavado. Principalmente pacientes que têm cabelos oleosos, com muita oleosidade, dermatite. Oleosidade prejudica muito. Caspa, você tem que lavar ele diariamente. Se você faz atividade física, você tem que lavar. Verdade. E assim, se hoje ele está caindo um pouco, é normal. Então, assim, vamos falar do ciclo do cabelo, né? Então, nós temos três fases principais. A fase anágena, que ela dura em média de 2 a 8 anos, esse crescimento. Então, ele que determina o comprimento do seu cabelo. Nós temos a fase catágena, que seria a apoptose, a morte celular do cabelo, que dura em média 3 semanas. E depois a gente tem a fase de repouso. Então, esse cabelo que está caindo hoje, ele não morreu hoje. Ele morreu quanto tempo atrás? Três, quatro meses atrás. Então, que é a fase de repouso, ela dura em média de 3 a 6 meses. Então, aquele cabelo que você vê na hora do banho, que ele está caindo, ele estava somente preso aqui, né? No cabelo, no couro cabeludo. Então, a hora que você lava, ele vai cair. Então, se você ficar dois dias sem lavar, você vai acumular fios de dois dias. Se você ficar uma semana, por isso que você se assusta ao final de uma semana, aquele bolo de cabelo. Então, quando eu falo com a paciente, começa a lavar todo dia, ela fala assim, nossa, Nidze, realmente diminuiu a queda. É que você também diminuiu o tempo. Além que nós precisamos de uma limpeza para a saúde do couro cabeludo. Verdade. Agora, também tem toda uma situação, né? Você vai falando e eu vou, a gente vai, né, aqui pensando em tudo. A boa alimentação, a água, que é fundamental. E o banho, claro, lavar o cabelo. É, inclusive na avaliação... E saber pentear o cabelo também, que você pode arrancar metade do seu cabelo na hora que vai pentear o cabelo. Sim. Escovar o cabelo. É na avaliação, falando. O que eu faço também na avaliação? Eu faço o exame de bioressonância. Então, eu já avalio o terreno biológico do meu paciente. Então, eu vejo a alimentação que é compatível com ele. Se ele está com algum órgão fraco ou não. Então, nessa avaliação ele já tem uso de chás que ele pode usar para estar desintoxicando. Por quê? Quando nós comemos errado, tá, nós vamos fazer com que haja uma acidez no nosso trato gastrointestinal. E nós vamos ter que usar de vitaminas, de minerais, para que haja o quê? Uma alcalinização novamente desse pH. E muitas vezes o que vai acontecer? Você vai deixar, né, você vai gastar esses micronutrientes que deveriam entrar na célula intracelular, né. Eles são gastos antes, então você não absorve. Então, quando você faz uma avaliação, eu peço para o paciente, por quê? Eles são inflamatórios. Eles inflamam a parede do trato gastrointestinal, do intestino. E se eu inflamo também essa parede, eu vou dar abertura para que não só nutrientes, mas como toxinas que deveriam ser excretadas, passem para a corrente sanguínea. Então, entrando na corrente sanguínea, ela vai inflamar diversos outros locais, tá. Então, quando eu retiro esses alimentos que não fazem bem para mim, que são inflamatórios, eu já estou melhorando também o quê? A qualidade do meu tratamento capilar. Então, é todas as orientações que eu passo, que vem desde alimentação. Aí, claro, eu sempre sugiro procurar uma nutricionista, que é importante, né. Às vezes é uma equipe toda que tem que trabalhar, né. É, é super importante. A água, tá. Então, assim, a água tanto para beber é importante, quanto você usar filtros, né, para manter a qualidade também da haste capilar. Que a haste capilar, ela é uma estrutura morta, né. Então, quando você faz uma química, vou falar sobre mim, fiz mecha. Então, eu passei por uma agressão química. Então, eu perdi lipídios, eu perdi proteínas, nutrientes dessa mim, porque tive que abrir a cutícula, né. Para chegar no córtex onde fica a cor, a melanina. Então, isso causa o quê? Imagina você dar vida a uma coisa morta. Não tem como. Ela já é morta. Então, você vai ter que depois ficar hidratando, indo para o salão fazendo reconstrução, hidratação, nutrição. A gente quer ficar bonito, mas atrapalha. Para fazer uma maquiagem. Nós não usamos, né, protetor com cor, base, para a gente fazer correção da nossa pele. O cabelo é a mesma coisa. Uma vez que você faz química no cabelo, você causou uma agressão a esse fio. Verdade. Então, não tem como ele voltar a ser o que ele era. Então, o que você vai ter? Você tem que estar ciente que você sempre vai ter que estar fazendo uma maquiagem nele para deixar ele bonito. Então, você tem que aceitar. E pacientes também que fazem tratamento, então, para queda capilar, que tem principalmente alopécia androgenética, que chega até mim e eu falo, você vai ter que parar com os tratamentos químicos enquanto fizer o tratamento. Porque ele, querendo ou não, causa uma agressão e causa uma inflamação nesse couro cabeludo. E a inflamação gera o quê? Gera que o folículo vai tentar se proteger, né? Então, se você está gerando uma agressão naquele local, você pode levar a uma queda capilar. Viu, gente? Eu vou para o comercial e eu volto já já com a doutora Nides. E vamos... A nossa pergunta, eu já vou deixar aí para ela, né? Quais são os tipos de tratamento que ela utiliza, né? Que tratamento ela utiliza, né? E eu volto já já com vocês depois do comercial. Já de volta do nosso comercial, então, a doutora Nides estará respondendo quais são os tipos de tratamento que ela utiliza na clínica. Bom, lá na clínica, então, nós temos tratamento com PRP, que é o plasma rico em plaqueta. O microagulhamento, né? O MMP, que nós utilizamos também para fazer o estímulo do capilar. A intradermoterapia, que são aplicações locais com ativos e medicamentos e vitaminas. A ozonioterapia também é utilizada nos tratamentos capilares. laser de baixa intensidade, que a gente também está utilizando durante o tratamento. E aí, você pode me perguntar, mas qual que é o melhor tratamento? E quanto tempo eu vou ter um resultado? Porque a primeira pergunta é sempre assim... É, quanto tempo depois? Aí, eu tenho que explicar. Olha, você tem que avaliar o ciclo capilar. Nós temos um ciclo de crescimento. O cabelo, ele cresce em torno de um centímetro ao mês. Então, eu não posso te prometer menos de seis meses aí um resultado. Então, nós temos que trabalhar porque tudo tem um processo. Porque eu falo, eu também me incluo, que quando a gente vai fazer um procedimento, a gente já quer fazer e que no dia seguinte ou na mesma hora, aquilo lá já aconteça. A gente é muito imediático. E não tem. A gente tem que saber que tudo tem uma programação. Mas já acontece, já tive tratamentos com dois meses com ótimos resultados. Pacientes que são regradinhos, que fazem o uso de tônico. Porque 70% do tratamento, eu falo que é o paciente, né? É o paciente cuidando da alimentação. Os cuidados. Os cuidados que ele tem que ter em casa. O uso do tônico diariamente, né? Para estar estimulando aquele folículo. O uso da suplementação que a gente passa oral. Então, ele vai fazer o uso de uma suplementação. Então, tudo isso a gente tem que avaliar o tipo de queda que o paciente está tendo, né? É o problema. E também, em cabine. Ele vir para as sessões. Para ele poder ter um resultado. E essas sessões, elas podem variar de semanal, né? Como quinzenal, mensal. E aí, quando estabiliza o problema, ele pode fazer, então, a cada três meses, quatro meses, fazer uma aplicação. Então, a gente faz a manutenção. Dependendo do caso de cada um desse paciente. Do problema que ele tem. Verdade. Como funciona PRP? O que é, na verdade, o PRP? O PRP é o plasma rico em plaqueta. Então, ele, nós retiramos o sangue do paciente. Plasma rico em plaqueta. É. Então, a partir do sangue do paciente, esse paciente, ele não pode estar com anemia, né? Eu peço um hemograma antes. Ele tem que estar com uma quantidade de plaquetas acima de 150 mil, tá? Ele precisa não ingerir álcool e algumas substâncias antes, para que eu tenha um plasma de qualidade. Então, ele é totalmente autólogo. Isso quer dizer o quê? Totalmente do paciente. Então, não tem risco de rejeição, porque são células que eu vou estar reintroduzindo nele, que são dele mesmo. Então, quando eu coleto esse sangue, ele vai passar por um processamento de centrifugação. E eu vou retirar o plasma, a parte rica em plaqueta. Essas plaquetas, então, elas contêm grânulos dentro dela, que a gente chama grânulos alfa. Dentro desses grânulos, possui os fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento, ao ser injetado no local, então, no folículo, no couro cabeludo, eles vão estar ativando as células-troncos que estão lá no bulge capilar, que vão até o bulbo para fazer a diferenciação e crescimento de uma nova haste capilar. Além de ativar vias de sinalização da fase anagem. Então, ele vai ativar a fase anagem na regeneração celular e crescimento do folículo. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Quem teve o Covid e teve queda de cabelo como sequela? Os cabelos voltam a nascer, doutora? Volta, volta, volta sim. Por quê? O que é a queda pós-Covid? É um efluvio telógeno, né? Se ele for na mesma semana, aí peguei e já comecei a cair, que pode acontecer, né? Comecei a ter sintoma, o cabelo já despencar, então, ele está tendo um efluvio anágeno. Já tem artigo mostrando que eles fizeram uma biópsia em um paciente, onde o vírus, ele estava instalado no couro cabeludo, no folículo, tá? Então, para você ver, ele afeta, é uma inflamação que ocorre no corpo inteiro, inclusive no cabelo. Então, vai acometer. E como eu estava falando, inflamações ou problemas em órgãos, quando você está com o Covid, você demanda de muita energia, né? O seu corpo, ele precisa usar tudo que ele tem para combater aquele agente estranho que está no corpo dele. Então, ele vai tirar nutrientes de onde ele estiver. Cabelo é um deles, tá? Além do que as citocinas inflamatórias, que são liberadas nessa doença, também vão estar afetando o folículo piloso. Então, vai gerar uma inflamação muito grande no local, que vai levar à queda do cabelo. Então, esse efluvio, ele pode ocorrer, né? Em torno de 60 dias após, se for um efluvio telógeno, como ele pode ocorrer logo no início. Daí, a gente chama efluvio anágeno. Se você tem uma queda pequena, ele vai se resolver sozinho. Você retirando a causa do problema, você achando o problema e retirando a causa, ele... Cabelo volta. Volta a crescer e continuar o seu ciclo normal. Agora, se você vê que passou de seis meses, você continua com essa queda, ou você teve uma queda muito grande, é interessante você fazer um tratamento para estimular esses folículos, para que eles venham fortes e saudáveis. Até para que você tenha uma recuperação mais rápida. Porque tem pessoas que têm uma grande perda, né? Perde muito cabelo. Então, ele vai entrar com tônico, ele vai entrar com suplementação, porque você teve toda uma depleção de vitaminas, de minerais, durante essa sua doença. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa que o seu corpo retorne ao que era antes. Então, você precisa de uma boa alimentação e também de tratamento. Verdade, com a minha mãe aconteceu. Agora, se a pessoa for de idade, ela tem o cabelo tudo normal, né? Como nós temos. Vamos imaginar, uma mulher. E caiu o cabelo dela com Covid, o cabelo dela vai voltar normal. Se ela tiver os folículos todos ativos... Tudo certinho, vai crescer normal. Vai crescer. Nós temos a alopecia senil. Eu falo que o envelhecimento, ele vai diminuindo tudo, né? E graças a Deus a gente envelhece, porque a gente está vivo. Então, é a primeira coisa, né? Eu falo assim, eu gosto de envelhecer, porque eu estou aqui. Então, a mesma coisa com o cabelo, tá? Vai diminuindo naturalmente, a gente vai afinando esse cabelo, vai diminuindo os ósseos, né? E você pode estimular para que ele fique mais bonito, mais saudável. Em qualquer época, você pode dar estímulo para esse paciente. Claro que quando você está com uma idade mais avançada, sempre a resposta é um pouco mais lenta do que pessoas mais jovens. Verdade. A minha mãe perdeu praticamente todos os cabelos com Covid. Mas se ela fez um tratamento, o cabelo dela veio tão lindo. Eu sempre falo que eu sempre vi a minha mãe com o cabelo enrolado. Ela dormia com o cabelo enroladinho para amanhecer bonita daí. Sempre. E daí, passou pelo Covid, caiu o cabelo. E a vaidade dela. Ela sofreu muito, muito. E a gente sofreu junto. Tanto que a Daniel da Salim fez turbante para ela, tudo, né? De várias cores, bem chiques. Mas ela nos conformava com aquilo. E daí, ela foi com tônico. Que o cabelo dela veio lindo, maravilhoso. E todo enroladinho, que era o sonho dela. É, o cabelo, ele... Eu falo assim que... Você comentou, né? Homens sem... Tem homens que não aceitam, tem mulheres. Tem mulheres que não ligam. Eu acho que para a mulher, eu acho que é mais difícil. É, o cabelo... Você tem que abraçar a dor, independente de qual ela for. Então, se tem mulheres, que o cabelo é tudo. Né? Como para homens também. Então, se aquilo lá é a dor dele, se aquilo lá faz mal para ele, você tem que tentar solucionar. Só que você sempre tem que ser sincero com ele. Então, assim, não adianta você chegar lá, um homem, uma mulher, que está com alopecia androgenética e eu falar que eu vou curar aquilo lá. Não, nós vamos melhorar. Nós vamos estimular. E o meu objetivo aqui é que você não progrida. que você mantenha seus fios de cabelo o mais tempo possível, né? Agora, aquilo que você perdeu, as regiões que não tem mais, que estão cicatrizadas, não tem como nascer de novo, a não ser transplante. Só que eu vejo que tem muita gente que, né? Faz aí, fala milagres. Não, eu tudo tenho, né? A mesma coisa, o tempo que você... Pode ter resultados, dependendo... Porque cada um é único, né? Então, a fisiologia de cada um. Você tem respostas com um que, às vezes, você não tem resposta com o outro. Dor. Que, ai, o que eu vou usar no meu paciente? Eu tenho pacientes extremamente sensíveis, que eu não posso fazer intradermoterapia. Então, eu aplico ozônio-terapia com bag, laser, né? E microagulhamento, sempre dosando a profundidade da agulha. Por quê? Não aguenta dor? Eu vou colocar alguma coisa que agride demais o paciente. Que a maioria, principalmente os homens, né? A maioria tem pavor de agulhas. São mais sensíveis. São mais sensíveis. É, infelizmente. Bom, vamos lá. Depois que eu terminar o meu tratamento, o cabelo volta a cair ou não? Depende. Se você... O cabelo sempre vai cair, gente. É, um pouquinho é natural todos os dias. 20... Em torno de 20% cai diariamente. Então, 80% faz de crescimento, em torno de 19% queda, 1% morrendo. Ciclo. Tá? Então, sempre nós temos. Mas, quando ela fala isso, é porque ela está tendo um efluvio telógeno. Então, se ela resolver a causa desse efluvio, não vai parar. Que muitas vezes pode ser emocional, pode ser uma anemia, pode ser uma inflamação. Então, eu preciso retirar o agente causador. E muitas vezes, ou é um problema, por exemplo, o tireodite de Hashimoto, que causa o efluvio crônico. Se não regular o hormônio com o médico, não tem Cristo que o cabelo dela vai... Vai sempre cair, mas ela tem que estimular. Aí, ela vai ter que ficar estimulando, porque ela já tem uma doença de base. Então, a gente precisa dar estímulo. Outra. Ah, eu quero nutrir meu cabelo. A mesma coisa que você vai no salão. Fazer, para hidratação, você pode fazer aplicação de vitamina. Ir lá e fazer aplicação de vitamina. Por quê? Eu preciso nutrir aonde? A raiz. Né? Aonde que o cabelo tá? Aonde que ele cresce? Então, você pode, cada dois, três meses, fazer uma aplicação de vitaminas e nutrientes, fatores de crescimento, e você vai ter um cabelo sempre bonito e saudável. Verdade. Nós temos que tratar a raiz do cabelo, não as pontas. Tem que tratar que ele seca, né? É aquilo. Da onde vem o problema? De dentro pra fora. É isso aí. Qual o melhor tratamento para alopécia androgenética? PRP ou ozônio? Eu aqui, eu falei assim, os dois associados, tá? O PRP, como eu já expliquei pra você, ele tem os fatores de crescimento, né, dentro das plaquetas, que vai estimular a regeneração, né, vai ativar. E o ozônio, quando eu coloco, ele também vai estimular plaquetas, né, ele, quando eu aplico, ele estimula plaquetas, ele ativa as células pra vir nesse local. Consequentemente, ele ativa fatores de crescimento, aumenta a vasodilatação pela liberação do óxido nítrico e tem um efeito anti-inflamatório, que a alopécia androgenética, ela tem inflamação associada. E você pode associar os dois no mesmo momento. Você pode tanto coletar o plasma e ozonizar e aplicar ele ozonizado, como você pode aplicar o plasma e depois aplicar o ozônio, logo em seguida também, que daí, quando eu faço o plasma ozonizado, eu tô plusificando ainda mais a liberação desses fatores de crescimento no couro cabeludo. Então, assim, quando eu falo, eu falo assim, os dois são bons. Eu posso associá-los, né, no mesmo momento, como eu posso usar separado eles. Olha só que bacana, gente. Muita coisa boa aí, muitas novidades. Ela falou que vai cuidar dos meus cabelos. Vamos lá. Eu sempre falo que eu tenho bastante cabelo, só que meu cabelo é fininho, né? Aí, o afinamento... Nós temos as unidades foliculares, como eu falei. Isso tem solução também? Não. O cabelo que nasceu fino, ele sempre vai ser fino. É genético. É genético. Vamos pegar, por exemplo, dois pacientes. Os dois têm uma unidade folicular. Cada unidade folicular, ela pode ter de um a quatro fios. Geralmente, ela fica dois ou três fios. Você, se eu pegar e ver sua unidade folicular a dois fios, eu ver o diâmetro dela e pegar, por exemplo, um asiático, né? Que tem o cabelo mais grosso, com dois fios. O diâmetro daquele fio dele é maior que o seu. Então, o paciente que tem um diâmetro maior, ele pode ter as mesmas duas hastes num folículo. Só que o diâmetro dele é maior. Isso é genético dele. Então, os dois, você tem dois, ele tem dois. Mas o dele é mais grosso que o seu. Então, isso é característica genética de cada um. Isso não tem como eu mudar, tá? É a mesma coisa se o cabelo sempre cresceu e nunca passou dessa altura do ombro. Então, o seu ciclo capilar é mais curto do que uma pessoa que cresce com o cabelo até aqui. Então, o ciclo seu pode ser de dois, três anos. Aquela lá, o ciclo dela pode ser de oito anos. Então, isso é genética, depende de cada um. Então, se o seu cabelo sempre foi fininho, desde que você era, se lembra por gente, ele vai continuar sendo aquela espessura. O que a gente avalia na tricoscopia, por exemplo, que não é normal você ter um fio de cabelo, um folículo só por unidade folicular. O normal é você ter dois ou três. Ótimo. Ai, que gostoso ouvir ela, né? É muito bom ouvir a doutora Nides. Doutora, eu vou pedir para que você deixe o teu número de telefone, né, para o pessoal de casa. Porque, com certeza, eu estou bem curioso para saber. Deixo sim. O telefone lá da clínica, tá? Para vocês mandarem a mensagem, agendar a avaliação, é o 99341887. Tá? Manda a mensagem lá, que assim que possível vai ser entrado em contato com vocês. Tá bom? Muito obrigada, que Jesus te abençoe. Amém, você também. E parabéns pelo trabalho lindo que você faz. Obrigada, obrigada. Ela faz cada trabalho, gente, com ozonioterapia, com o pessoal, às vezes, que está precisando tanto dela, né? Então, é isso aí. Que Deus abençoe e até uma próxima, Nides. Até.